A CIDADE NO BRASIL 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 E PMT é the world for me It's the joint, stay on point Plus I'm feelin' it Niggas killin' shit, trying to do what they Mas depois disso temos 10 minutos Não podemos estar aqui Descureça Descureça! 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 Descartes! Descureça! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto